Tá pensando em fazer progressiva sem formol no seu cabelo com luzes, mas está com medo? Bom, nesse vídeo vou contar pra você a melhor forma de usar a progressiva sem formol nos cabelos com luzes E sim, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer progressiva em cabelos com luzes Porque o cabelo já está, de uma certa forma, mais fragilizado Então é importante seguir um passo a passo pra não ter prejuízos aí nos seus cabelos Então fica até o final do vídeo que cada dica desse vídeo é muito importante Primeiramente vamos conhecer um pouquinho do cabelo da minha mãe Minha mãe já faz luzes há mais de 7 anos E agora que ela deu uma pausa aí, se você perceber, esses cabelos clarinhos são os cabelos grisalhos que ela tem E a parte mais pro final é as luzes, né? Porém, é um cabelo muito fragilizado por ter passado por tantos anos aí fazendo descoloração Então o primeiro passo foi lavar o cabelo dela com o shampoo comum Não precisa ser o shampoo anti-resíduos Porque as cutículas dela, por ser um cabelo loiro, né? Que já foi descolorido É, já estão praticamente abertas Então não tem a necessidade de abrir mais as cutículas Pra não ressecar ainda mais o cabelo, tá bom? Então agora vou estar passando a progressiva somente na parte superior, né? Não levando até as pontas, onde os cabelos dela já passaram por outras químicas Já tem as luzes antigas Então eu resolvi passar mais nessa parte do comprimento pra cima, tá bom? Tirando a parte das pontas Que é a parte que tá mais fragilizada Então é importante a gente saber que esse tipo de cabelo precisa se ter mais cuidado Na hora de fazer uma progressiva que é sem formal Mas vamos entender o diferencial das progressivas orgânicas Uma vez realizada a descoloração É indicado que o cabelo passe por um período de recuperação Antes de ser submetido a outra química As progressivas sem formal Ou progressivas orgânicas Como são conhecidas popularmente Simbolizam métodos de alisamento que não utilizam o formal E as outras substâncias químicas em sua composição Os componentes são substituídos por ingredientes naturais Como aminoácidos e vitaminas produzidas pelo nosso próprio organismo Dessa forma, ao mesmo tempo em que essa técnica consegue potencializar o efeito liso E alinhado dos fios Ela também pode ser responsável pela reposição de nutrientes E pela reparação de danos profundos Proporcionando aí um mix de tratamento Que valoriza tanto o lado estético Quanto o bem-estar dos seus cabelos Com relação ao cuidado da progressiva em loiras O importante é fazer sim a reposição de massa Antes de alisar seus cabelos Complementando aí a nutrição dos fios Pode ser o diferencial também Após o procedimento E agora veja como é que ficou A parte em que está o produto A progressiva sem formal E sim, deixei essa parte Que as pontas Que já passou por vários processos químicos E se você ficar passando Muita progressiva Nessas partes Que já passou por descoloração Que já passou por vários Processos de alisamento As pontas sim vão afinando Cada vez mais E isso é importante Você levar em conta também Eu esperei 60 minutos Com o produto no cabelo E pedi para que ela Enxaguasse o cabelo Importante saber que Progressivas com formol Pode até ficar E fazer o procedimento Da selagem do cabelo Com calor Mas produtos Que não tem formol Progressivas sem formol Progressivas de aminoácidos De ácido em geral É importante tirar Todo o produto do cabelo Para que assim Não venha danificar seu cabelo Na hora da selagem Sequei bem o cabelo dela Deixei ele quase Meio úmido Um pouquinho Só para poder Fazer a parte Da escova Eu não usei escova Que é indicado Aquelas de profissionais Porque Eu não estava na minha casa Na casa dela E eu acabei esquecendo O mais indicado É usar Equipamentos Que vai cada vez Te ajudar mais Mas como eu tenho Prática com essa escova Eu usei essa mesmo Tá bom gente? Mas o importante É você também Se você quiser bons resultados Usar né Os equipamentos certinhos Então aí Eu fui fazendo Uma escova No cabelo dela Esse secador É muito potente Lembrando Sempre esticar bem A mecha A alta poriosidade Dos fios É um dos grandes motivos Em que a progressiva Para loiras Dure menos Preste bastante atenção Aos sinais Do seu cabelo Caso ele esteja opaco Com pontas duplas E ressecado Excessivamente É necessário Investir em hidratação Profundas Com creme de tratamento Específico Para o fio Descoloridos Antes de fazer A sua progressiva E fique bem claro Aqui Que se você for Fazendo a sua casa Faça um teste De mecha Por mais que você fale Ah mas eu confio Tente fazer algo Que você depois Não venha se arrepender Faça um teste de mecha Estica bem ela Vê se ela não emborracha Aí sim você faz No cabelo inteiro Se você não for Procurar né Um profissional Da área Se você for fazendo Em você mesmo Então é importante Ficar atento E fazer Esse procedimento Do teste de mecha Para trazer Essas informações Para vocês Eu pesquiso bastante Eu procuro sempre Pesquisar A opinião De vários profissionais A minha tia É uma profissional Há mais de 12 anos Então são todas As informações Que antes de trazer Para vocês Eu verifico Tá bom Pode fazer Descoloração E progressiva No mesmo dia Para essa pergunta Os especialistas Diverte Que a progressiva E o processo De descoloração Não deve ser realizado No mesmo dia Porque os fios Podem ficar Severamente fragilizado E pode ser feita Progressiva Em cabelos loiros Desde que 30 dias Antes da descoloração Ou 10 dias Após o procedimento Nunca no mesmo dia Depois de fazer Todo o processo Com a escova O secador Eu vou separar Em 4 partes Aqui o cabelo dela Porque agora A gente vai fazer A parte da prancha Essa parte É uma parte Muito importante Você saber Que a prancha Não pode estar Na temperatura máxima Tá bom Essa minha prancha Aqui é da Nano Titã Da Babyliss E ela é muito boa Ela esquenta muito Então por isso Eu preferi Deixar numa temperatura Menor do que Que eu uso No meu cabelo Por exemplo Então numa temperatura Baixa Já que estamos Falando de cabelo loiro E também O processo De selagem Com a prancha No cabelo comum As pessoas fazem Em cada mecha Umas 10 vezes E no cabelo dela Essa parte Que tem As luzes Antigas Eu passo Bem rápido Eu não fico Torrando o cabelo dela Na parte Que tem As luzes Eu passo menos Porque O cabelo Vai ficar ali Torrando Toda vez Que você passar Então em vez Deixar ele Com aspecto Saudável Vai ficar Com aspecto Seco Ressecado E dependendo Da temperatura Pode até Fragilizá-lo Tanto Que vai começar A emborrachar Gente Então É muito importante Você tomar cuidado Se você tem luzes Em todo o seu cabelo Não é igual A minha mãe Aí Passa numa temperatura Média Tá E vai Pranchando Rapidamente Sem ficar parando A prancha Essa parte É importante Você saber E assim Eu faço em todo O cabelo dela Bom Agora o primeiro passo Que você precisa saber Depois da progressiva Para as loiras É montar Um cronograma capilar Ou seja Uma rotina De cuidado Com os teus filhos Pra que garante Que eles vão receber Todos os nutrientes Que necessitam Outra boa dica Também É usar sempre Produtos específicos Para cabelos Quimicamente tratados E com proteção UV Então não usa Aquele escala Para poder fazer Manutenção Como todos os cabelos Usam né O cabelo Que é quimicamente tratado Exige Cremes de hidratação Indicados somente Para cabelos Quimicamente tratados Assim você vai ter Um cabelo saudável Liso Vai repor massa Não vai ser um cabelo Fino Afinado nas pontas Se você quer Vídeos Falando de produtos Para cabelos Quimicamente tratados Produtos indicados Ou quer também Que eu ajude vocês Montar um cronograma Aí E mostra também O cabelo da minha mãe Escreve aqui nos comentários Que assim eu trago Tudinho pra vocês Mas só vou trazer A gente Se vocês escreverem Aí nos comentários Tá Porque eu tenho Muitos vídeos Muitas ideias de vídeo E eu preciso Da ajuda de vocês Lembrando que Os cabelos Conduzes Também A progressiva dura De três meses Tá De dois a três meses Mais ou menos E se você Fazer manutenção Seu cabelo Fica liso Por mais tempo Não esquece Dessa dica também Fica com resultado E se você Quer que eu trago Depois de um mês Depois de dois meses Escreve nos comentários Que eu trago Tudinho pra vocês Então Se inscreva no canal Deixa seu like E fique com o resultado E se inscreva no canal E se inscreva no canal